E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre consumidor equiparado, equiparação de consumidor Então roda aí a nossa vinheta que eu já venho para falar um pouquinho mais sobre isso Pois bem pessoal, consumidor por equiparação, na verdade esse é o tema do vídeo O que seria isso? Eu vou dar um exemplo e até tenho que agradecer ao Lucas Porque o Lucas ele estuda, está fazendo faculdade direito e tal Então de vez em quando ele me vem com alguma perguntinha ou para me testar ou para mostrar que ele sabe E às vezes tem muita coisa que eu realmente não é que eu não sei É que eu esqueci, porque eu me formei já faz um bom tempo Então é muita coisa na minha cabeça para eu lembrar de tudo Então ele veio lá com uma historinha Suponhamos que a gente compre um alimento, uma bebida Que esteja envenenada ou que esteja estragada e a gente não percebeu E tipo ele comprou, ele passou mal, eu passei mal e nosso filho passou mal Quem que pode processar o fornecedor? Quem que pode entrar com o processo? Por ter a família inteira passado mal Eu posso processar? Sou eu, eu que comprei? Então, eu respondi isso, né? Mas na verdade qualquer um de nós pode processar a empresa Mesmo que não tenha sido eu que tenha comprado o alimento Eu posso processar também Por quê? Porque eu sou considerado como consumidor por equiparação Ou seja, eu estou me equiparando ao Lucas Que fez a compra desse produto E não prestou atenção, né? Comprou um produto estragado E daí todo mundo dançou, né? Mas na verdade o grande responsável Daí você vai processar, você vai processar quem? Você pode processar o estabelecimento comercial Onde você comprou o produto E você também pode processar o fabricante do produto Dá pra processar os dois Mas então consumidor por equiparação é isso Quando um, né? Fez a compra de algo Que acabou surtando em um prejuízo Ou prejudicando outros terceiros Que ali estejam junto com aquela pessoa Então consumidor por equiparação, tá bom? Então, Lucas Obrigado aí pela dica, tá? Valeu, né? Você tá mostrando aí, tá sabendo Parabéns, né? Só tira nota alta Tá arrasando nas edições dos vídeos Né? É isso aí Tá muito bem É isso aí, pessoal Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau